Olá, meus amores! Tudo bem com vocês, meus amores? Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Gente, hoje vou estar fazendo uma receita de um pãozinho fácil, rápido, muito prático, só com fuê. Não precisa de liquidificador nem batedeira. Eu espero que vocês gostem desse pãozinho, certo, meus amores? E se gostarem do pãozinho, dê um joinha, se inscreve no canal e eu estou aguardando vocês lá. Me sigam no Instagram, é Receitas da Tati Underline. Estou esperando vocês, vamos lá fazer o pãozinho! Vamos aos ingredientes, meus amores, do pão. Aqui eu tenho duas xícaras de polvilho doce, vamos usar fermento, apenas uma colher de sopa, fermento para bolo. 50 ml de óleo, da sua preferência, qualquer óleo. 40 gramas de queijo parmesão ralado. 40 gramas de queijo triturado mussarela. Três ovos, ou dois ovos inteiros e uma xícara de água. Vamos começar nosso pãozinho. Aqui eu vou acrescentar os ovos. O óleo. Vou dar uma quebradinha nos ovos, meus amores, ó, com o fuê, uma colher de pau. Olha, na mão mesmo, não precisa ir em batedeira, coisa nenhuma. Aqui mesmo eu dou uma batida e aí já vou acrescentando os outros ingredientes, quer ver? Pronto. Dei uma batidinha, misturou os ovos com óleo. Agora vamos colocar a água. Pronto. Olha. Pode já colocar o queijo ralado. O sal é a gosto. Depois que tiver tudo prontinho aqui a massa, que a gente misturar os ingredientes, agora a gente vai experimentar o sal. Se precisar de sal, a gente coloca, certo? Porque, lembrando que o queijo parmesão, ele já contém sal. Aí no final a gente experimenta e já vê se coloca o sal, certo? Se vai precisar de sal. Não coloca o sal logo, não. Vamos deixar por último. Agora eu vou colocando, ó, o nosso polvilho aos poucos, mexendo. Até misturar todo o polvilho aqui, certo? E já volto pra mostrar pra vocês como ficou. Prontinho. Já acrescentei todo o polvilho aos poucos. Olha, mexi pra dissolver bem. Agora eu vou experimentar o sal já por último. Pronto. Agora eu vou colocar aqui uma pitadinha de sal. O sal é a gosto, certo, meus amores? Agora eu vou mexer e vou tornar a experimentar. Pegar pouco sal. Deixa sempre o sal por último. Deixa eu ver aqui. Tá maravilhoso. Botei uma pitada de sal. Agora vou acrescentar. Vou acrescentar aqui agora, olha. Uma colher de sopa de fermento para bolo, certo? Só uma colher de sopa. Olha. Ou então pode colocar a tampinha do fermento. Uma colher de sopa. Mexer. Aqui, levemente, para o fermento se misturar a massa. E lembrando a vocês que o forno já está super aquecendo. Viu, pessoal? Quando eu comecei a fazer aqui a receitinha, mexer, já liguei meu forno. Então, em 250 graus. Certo? Agora eu vou colocar aqui. Mexeu. Pronto. Misturou todo o fermento, a massa. Vamos colocar em uma forma. Pronto. Já mexi toda a massa. Em uma assadeira untada, apenas com óleo. Vocês colocam essa massa. Certo? Pode ser em uma assadeira de furo também. Agora eu acho que fica mais bonitinha na assadeira sem o furo. Certo? Que eu vou finalizar aqui com o queijo parmesão por cima. E fica uma gracinha, gente. Dá água na boca. Aqui, agora eu vou pegar o parmesão. Colocar aqui assim, ó. Por cima. Parmesão. Para ficar bonitinho. O nosso pão. Fica maravilhoso. Já vou levar ao forno. Vocês podem untar com qualquer óleo aí, certo? Vamos levar ao forno. Já tirei do forno. Se passaram 40 minutos. Com 30 minutinhos, eu joguei um pouco de mussarela por cima. Triturada. E agora eu vou desenformar. Tirei agora, agora do forno. Certo? Ainda está quente. Deixa eu ver qual o lado mais bonito. Esse é o outro que eu coloquei. Deixa eu ver. Ai, troca ele. Esse aqui está mais bonito, né, gente? Pronto. Agora vamos cortar nosso pãozinho. Está quentinho. Vou cortar aqui assim no meio para vocês verem. Está quentinho, viu, gente? Olha o queijo como ficou. Eita, maravilha. Ele está aqui com o gafo. Esse aqui com o cafezinho quente. De tarde. Eita, pessoal, alegria, viu? Esse aqui é o queijinho que eu coloquei. Depois de 30 minutinhos, eu coloquei mais queijo mussarela por cima, triturado, viu, gente? Vou cortar aqui porque ele fica com a casquinha embaixo. Olha só. Ele está com a fumacinha, ó. Eita, maravilha. Olha só. Experimentar isso aqui. É só alegria, gente. Ai. Estou louca para experimentar isso aqui. Olha. Pense aí. Olha só. Vamos experimentar o panozinho? Aqui, ó, gente, só serve quentinho. Um cafezinho, passadinho na hora. É tudo de bom, viu? Hum. 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 Faltam. Vocês vão gostar. E se gostar, dão joinha, se inscreve no canal, que é só alegria, meus amores. Beijos. Tchau.